Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ah, eu aqui outra vez, né gente? Hoje o vídeo é sobre a linguiça. É esse vídeo que eu postei atrás aí, esses dias, eu e minha sogra fazendo linguiça, né? Então, eu falei lá no vídeo que eu ia voltar mostrando o resultado da linguiça, tá? Então, o vídeo hoje eu vou estar mostrando como que ficou a linguiça depois que veio lá do horto, lá do fogão de lenha, tá bom? E vou mostrar só um pedacinho dela que sobrou. Eu esqueci de gravar o vídeo, gente, aí quando eu lembrei já tinha cortado a linguiça, já tava até fazendo, tá? Mas eu deixei um pedaço pra guardar pra comer depois e vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Dá pra mostrar, tá? Aí a minha sogra ficou com pouco, eu fiquei com pouco, eu também dei um pedaço pro meu filho, tá bom? E, gente, mas pensa, mas ficou boa. Hum, que delícia! Muito boa, gente! Pode fazer em sopada, pode fazer na sopa, pode fazer frita, pode fazer na churrasqueira. Gente, ó, vale a pena fazer essa linguiça em casa. Jesus, que delícia! Muito boa mesmo! E eu vou... Eu vou fazer mais. Vou... Gostei! Nem amo isso que eu não faço, né? Eu fiz com a minha mãe quando eu era mais nova, né? E tem anos isso, né? Mãe tô com a minha boca toda sapecada de frio. Tá muito frio aqui, gente, muito frio mesmo. Então, é... Eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Não teve o vídeo dela lá no horto, tá? Mas tem as fotos, também vou deixar pra vocês verem as fotos, tá? Vou botar aqui do lado aqui. Agora pra vocês verem, quer ver? Ó! Daí a pouquinho a foto tá aí. E... E é isso aí. Eu espero que vocês gostem do resultado final da linguiça que a gente fez. Vocês gostarem, hein? Tá bom? Vocês comentam bastante aí, gente. Comenta, dá bastante like aí pra ajudar a amiga aqui que ela tá precisando. Ó, tá esquecendo meu like aí, hein? Bota like aí pra mim, gente. Bota comentário aí, tá bom? Então, chega de falação, Andréia. Quando tu pega pra falar, não para, né? Mas é isso aí. Então, bora lá, Andréia. Mostrar a linguiça. Eu tô aqui, tô de olho nela lá. Então, bora lá ver o resultado da linguiça. Como que ela ficou, tá? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, a linguiça voltou, já foi lá pro fumeiro, voltou, tá? E vou mostrar pra vocês agora. Só que eu já comi um pedaço. Esqueci de gravar, gente. Juro pra vocês, mas tem um pedaço aqui que eu vou mostrar. Aí minha sogra ficou com pouco e me deu um pedaço, né? Aí eu mostrei, só que eu esqueci. Aí eu comi. Ai, gente, tá uma delícia. Olha ela aí. Olha só, gente, o resultado. Ó. Estendido. Olha, gente. Como que ela ficou lá no fumeiro. Não ficou muito tempo no fumeiro, tá, gente? Quiser quem for fazer e botar na fumaça lá no fogão além, vocês podem deixar mais tempo se vocês quiserem, tá? Pode defumá-la mais ainda. Mas o ponto que eu quis foi esse aqui, tá bom? Não quis ela muito defumada. Olha. Olha os temperos, né? Gente, pensa, mas ficou muito boa. Olha, eu fiz ela frita, tá? Mas vocês podem fazer ensopado, pode fazer na sopa, o jeito que vocês quiserem, gente. Na churrasqueira, vocês podem botar lá na churrasqueira, tá? Que a próxima que eu fizer, eu vou fazer ela enroladinha assim. Vocês já viram aquela sopinha já enroladinha? Toda enrolada assim? Eu vou fazer dela, tá? A próxima. A próxima eu tô pensando em fazer mista e fazer de frango, isso aí. Mas olha, gente, o cheiro que tá, que delícia, gente, ó. Eu agora vou colocá-la na sacolinha aqui, esse que sobrou, e vou guardar no congelador. Vou congelar, tá? Aí eu vou congelar a minha, mas vou congelar porque eu quero, tá bom? Olha, que maravilha. Aí na casa de vocês, vocês também podem congelar, né? Aí sobrou esse pedaço aqui que eu vou estar guardando. Então, o resultado final da nossa linguiça foi esse aqui, né? Minha sogra, não sei se já fez a dela, eu não perguntei. Mas a minha eu fiz, gente. Ficou muito boa. Dei um pedaço também no meu filho. Minha nora fez, disse que a minha netinha adorou. Tá? E, gente, não tem vídeo dela lá na fumaça, não. Tá? Não tem. Eu esqueci de pedir minha sogra pra gravar. Tá? É esquecimento mesmo, gente. Tô ficando igual a Alexandra, esquecendo as coisas. Mas não tem, tá bom? Mas tem foto. Ela mandou foto pra mim de quando tava lá na fumaça. Aí eu vou deixar junto aqui no vídeo a foto delas no fumeiro lá, tá bom? Pra vocês verem, tá? Então, o resultado da nossa linguiça é isso aí, ó. Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo aí, gente. Tá bom? Então, vou... É isso aí. Não vou nada, é isso aí. Vou guardar ela agora. Tá? Não engano, gente. Tô com a cabeça meia... Muitos problemas, né? Mas tá bom. Nada que Deus não dê jeito, né? Então, tá bom. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. O resultado da linguiça, né? Que eu prometi aí pra vocês. E promessa comigo é dívida. Prometi que eu vou cumprir. Então, o vídeo de hoje foi esse. Mostrando o resultado da linguiça, né? E espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa aquele likeão lá pra mim. O comentário, como eu falei aí atrás, né? E quem não for inscrito, se inscreva. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao meu jardim. Venha fazer parte da minha família aqui, tá bom? E aqui vai ser sempre novidade, gente. Eu gosto de... Eu gosto. Fico novidade. E vai vir mais novidade por aí afora, gente. Espera. Aguarda aí. Paciência. Que a amiga vai trazer novidade aí pra vocês. Tá bom? Então, é isso aí. Fiquem todos vocês com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E Ele adquire, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.